Polos e Ártico. Maravilha! Vamos falar então, claro, inaugurando o vídeo de polos, sobre o Polo Norte, sobre o Polo Ártico. Esse é o nosso tema inicial. E sobre esse tema vamos então observar algumas imagens, algumas fotinhos que nos dão ideias sobre o Ártico. Olha que bonitinho! Bora lá então ver essas maravilhas, essas fotos geniais. Está aí, olha. Nós vemos ali uma região com um englu de vidro. Ah, mas é assim que os povos vivem lá no Ártico? Não! Não! A gente vai falar um pouquinho sobre as populações do Ártico também. Nós vemos ali também um navio quebra-gelo. Nós vemos ali caçadores que vivem na região e uma família de ursos polares. Maravilha, né? Então, obviamente que nós temos imagens gerais dos povos que vivem ali na região do Ártico, que podem ser lapões, samoyedos, inuites. Uma família de ursos, uma região congelada na Finlândia e o navio quebra-gelo lá da Rússia. Agora, quais são as características naturais do polo norte? Bom, se a gente pegar a imagem, o mapa, vejamos o seguinte. Olha ali o círculo polar Ártico. O que o círculo polar Ártico nos mostra? Uma área que está entre 66 graus e meio de latitude e 90 graus de latitude. É a região polar, é a região dos polos. Então, beleza. Temos aí o círculo polar. Tudo que está dentro do círculo polar, obviamente, é o polo. E nós temos o polo norte geográfico, bem ali na convergência dos 90 graus de latitude, onde todos os meridianos se cruzam. Nós vemos nesse mapa aí a região do polo norte. Agora, obviamente que nós temos que entender como que essa região se comporta em termos naturais. Vejam, não tem um continente central aí no polo norte. É uma área de oceano. O oceano glacial Ártico. É uma área de gelo sobre água e não sobre território, como acontece lá no polo sul, na Antártida. O clima nessa região, ele tem uma característica muito básica. Ele é o polar no centro do polo, ele é o clima polar, com temperaturas muito abaixo de 0 graus e o ano inteiro, mesmo no verão, abaixo de 0 graus. Ah, por sua vez, nós temos também o clima subpolar, nas bordas. As bordas do polo. O clima subpolar necessariamente fica no norte do continente americano, ali na região do Canadá, no norte do continente europeu-asiático, euro-asiático. Esse clima subpolar, ele é um clima menos intenso do que o clima polar do centro do continente. Nós temos aqui, ó, dois mapas que caracterizam as regiões do clima polar e subpolar. Vejam, pegando lá o extremo norte dos continentes e o centro do polo norte, nós temos o clima polar. Vamos pôr aí uma setinha no mapa? Olha aqui, ó, que bonitinha setinha, setinha, ó. Tá aí, ó, o clima polar. Vamos pôr uma setinha mais profissa? Vamos pôr uma setinha mais profissa. Agora sim, ó, clima polar. Agora, e o clima subpolar? Tá no norte do Canadá ainda, mas não extremo norte, e tá basicamente no centro norte de Europa e Ásia, da Eurásia. O clima subpolar é um clima que tem invernos rigorosíssimos, rigorosíssimos, mas tem verões com temperaturas que podem chegar a 10 graus positivos. Olha! Tem verão até, não é quente, né? Mas se, para os padrões polares... Bom, qual é a vegetação que se adapta a estes climas? Bom, basicamente, a vegetação que melhor se adapta é a tundra. A tundra é uma vegetação herbácea, gramínea, rasteira, formada por musgos, líquens e gramíneas, que durante a maior parte do ano que fica extremamente frio e congelado no polo, essa vegetação fica quietinha embaixo da neve do gelo. Ela hiberna, ela fica pequenininha embaixo da neve do gelo. Entretanto, nos verões, na região norte do Canadá e na região norte da Eurásia, nessa região que no mapa anterior está em verdinho, durante os verões, quando diminui a quantidade de gelo, a tundra se revela. Ela cresce, ela floresce, ela faz sua reprodução e a produção de alimentos que ela vai utilizar durante a maior parte do ano. É uma vegetação bem limitada em termos de biodiversidade, bem como a vida animal sobre essa região também é muito limitada, porque as espécies que conseguem viver aí no inverno são muito raras, são muito escassas. Você fala aí de espécies como o urso polar, que hiberna durante o inverno, focas, animais marinhos, mas que não necessariamente vivem sobre a tundra, então. Então, é uma vegetação que, durante o verão, tem o florescimento, tem maior biodiversidade, mas no inverno não está lá, completamente presa dentro do gelo. Então, durante o verão, principalmente entre a tundra e a taiga, a taiga é uma vegetação que fica mais próxima a essa área marrom aqui, do clima subpolar. Quem é a taiga? A floresta de pinheiros. Entre a tundra e a taiga, no verão, nós podemos encontrar animais, que sejam aves, que sejam animais terrestres, que são sazonais, que são migratórios. Entre eles, por exemplo, as renas. É, as renas, os caribus, a rena do Papai Noel, o narizinho vermelho. Ah, bom. Nós temos aves como patos, gansos, andorinhas, corujas, que são também migratórias nesta região. E aí, com a espécie de aves, você tem uma maior biodiversidade durante o período de verão, por conta exatamente de ser menos frio. No inverno mais frio, eles migram para o sul. Migram para regiões do sul do Canadá, norte dos Estados Unidos da América, e também na Europa, no caso, mais ao centro da Rússia, mais ao sul da Europa. Bom, então nós temos aí uma vegetação marcada por tundra, mais ao norte, e mais ao centro do Canadá e centro da Rússia e Europa, nós temos a taiga, a floresta de pinheiros. Bom, já temos algumas características naturais. O gelo que se forma sobre o oceano marca uma capa, uma casca, no inverno bastante expressiva, mas que diminui com o aquecimento durante o verão, formando aí áreas de icebergs, regiões de placas de gelo quebradiças. Então a própria calota polar norte, principalmente nas suas bordas ali no norte do Canadá, no norte da Rússia, se encolhe a ponto de formar só placas, pedaços de gelo que ficam ali boiando na água. E muito por conta da diminuição do gelo devido ao aquecimento global, está havendo, entre outras coisas, muita morte de animais terrestres, que durante o inverno vão para cima do gelo e durante o verão não conseguem retornar a tempo de sair dessas ilhas geladas e acabam morrendo afogados. É o caso de muitos ursos polares. Triste, né? Em termos humanos, nós precisamos pensar um pouco melhor o polo. Em termos humanos, existem povos que vivem no gelo? Ah, existem. E como a gente conhece esses povos, né? Ah, e a gente conhece como... Os esquimós. Ah, mas esquimós é, na verdade, uma... Uma visão extremamente, digamos... Generalista sobre estes povos. Como que nós devemos pensar estes povos? Vamos pensar estes povos? Vamos, então, tratar eles pelo nome, né? O que é mínimo para a gente? É tratar os povos por seus nomes. Então, está aí. No Canadá, os esquimós chamam-se inuites. Existem documentários, alguns a gente já até deve ter visto, né? A gente já viu sobre os povos inuites, que são aí os povos que vivem entre o norte do Canadá e a Groenlândia. Populações que a gente chama de autóctones, ou seja, populações que sempre existiram ali. Vivem em pequenas vilas e povoados. Hoje, mantém bastante contato com, basicamente, seus países detentores, dominadores. No caso, aí, dos inuites do Canadá. E são povos que hoje vivem com algum conforto mais moderno e ocidental, digamos assim. Eles vivem em casas construídas com madeira, com aquecimento. Eles têm não só os trenós movidos a cães, como vocês veem aí, mas eles já têm motos de neve. Eles têm já geradores para energia elétrica. Então, eles não são mais povos isolados. Nós temos os lapões na Europa, ali na região da Noruega. E nós temos os samoyedos na Sibéria. Todos eles já com muito mais contato com o mundo, digamos, ocidental. Ainda guardam seus costumes. São povos que vivem da caça, já que não tem como produzir agricultura nessa região gelada. São povos que vivem, mais especificamente, da pesca. Então, a vida neste espaço necessariamente está muito vinculada à presença animal. Muitos destes povos têm divisão do trabalho. Então, você tem lá indivíduos que são exímios caçadores e que caçam para a coletividade, caçam para a vila inteira. Eles, muitas vezes, têm que passar dias fora dos seus acampamentos para poder caçar. E quando caçam um animal grande, eles têm não só a pele do animal para poder utilizar como base para a produção de roupas, mas eles têm também a gordura, eles têm também a carne para alimentar muito mais gente. Então, basicamente, eles simplesmente usam a natureza para sobreviver. Eles são sustentáveis, digamos assim. Eles não matam além do que eles precisam e eles selecionam aquilo que eles matam ou pescam. Eles não matam e não pescam fêmeas em épocas de reprodução. Animais velhos que já não darão o sustento. Eles mantêm. Eles simplesmente caçam animais na fase adulta que podem proporcionar a eles sustento e que não vão gerar impactos irreversíveis na natureza, porque eles precisam da natureza para continuar a subsistir. Na América do Norte, entre a região do Alasca, do Norte do Canadá e da Groenlândia, existem mais ou menos 120 mil inuites, na região chamada como Nunavut. No Norte da Europa, na Noruega, Suécia, em parte da Rússia, também temos os Lapões, que são 60 mil pessoas vivendo ali. E na Sibéria, cerca de 45 mil pessoas da etnia Samoyeda. Esses são os povos que vivem ali. Dá uma olhada no mapa. Em torno do Mar do Norte, no Círculo Polar Ártico. Olha o mapinha aqui mostrando as principais localizações dos povos que vivem no Polo Norte. Bom, vimos algumas coisas bem interessantes e bem importantes. Dá uma olhada aqui na questão ambiental, já que eu falei que esses povos têm uma preocupação ambiental em não caçar além do que eles precisam, não matar aqueles animais que poderiam se reproduzir. Dá uma olhada. Olha a cobertura de gelo no Ártico como tem diminuído. Olha a linha verde, as observações da quantidade de milhões de quilômetros quadrados. Eu não estou nem falando em volume, em largura, eu estou falando em área. Olha como diminuiu. Eram 8 milhões de quilômetros quadrados em 1950 de área no Ártico. E em 2012 esse número caiu para 5 milhões. E o pior é que as projeções científicas mostravam que em 2012 ainda haveria 6,5 milhões de quilômetros quadrados de gelo no polo. Ou seja, mesmo as projeções científicas, que já eram complicadas, mostram que houve um degelo muito mais acelerado no Ártico do que se imaginava. Claro que durante o verão o gelo já derrete parcialmente. Entretanto, esse derretimento nunca foi tão severo quanto está sendo agora. Além da perda de área, da perda de tamanho, de área coberta por gelo, os dados mostram também que cerca de 40% a 50% da grossura desse gelo já foi embora. Mesmo no inverno, quando o gelo atinge sua extensão máxima, já se vê uma diminuição extremamente grande do volume da área do gelo. É um ambiente ambiental global. Tem tudo a ver com o aquecimento global que tanto nós falamos. Entretanto, algumas nações que estão ali no entorno do Mar do Norte, como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, a Noruega, já estão de olho nos minérios que tem no fundo do oceano ali. Principalmente minerais fósseis. É o caso do petróleo e do gás natural. Com o derretimento, então, da calota polar, por causa dos problemas ambientais que a gente conhece, o que tem acontecido na região é que áreas oceânicas, lá do Oceano Glacial Ártico, estão ficando mais acessíveis. E as nações que estão ali no entorno do Oceano Glacial Ártico, nações como o Canadá, Estados Unidos, principalmente Rússia, a Noruega, a Dinamarca, começam a querer explorar economicamente os recursos do subsolo da região. Mas aí, a gente tem que lembrar que em áreas oceânicas existe um tratado, o Tratado de Madri, que determina a posse do território que pode ser utilizado por cada nação. Tem a ver com a praia. Então, o tratado diz o seguinte, até 350 milhas náuticas, cada milha náutica equivale a 2 quilômetros, mais ou menos, então, até 700 quilômetros, a partir da costa, a partir da praia, o país tem controle sobre o solo. E até 200 milhas náuticas, ele tem controle sobre o solo e sobre a água. Então, para pescar, por exemplo, todo o país é o único que pode pescar nas suas águas até 200 milhas náuticas, 400 quilômetros. A gente chama isso de plataforma continental jurídica. E é o país que tem direito sobre os minérios que estão no fundo do oceano também. Então, o país não pode entrar na área do outro, por conta desse tratado internacional, que limita a posse, tanto do solo quanto da água, em áreas oceânicas. Os Estados Unidos avaliam que ali pode ter 30 bilhões de barris de petróleo só nessa área do mar do Alasca. O Canadá acha que tem 17 bilhões de barris ali nas regiões da Ilha do Norte e até 10 bilhões de barris no entorno da Groenlândia. E a Rússia nem fala quantos bilhões de barris de petróleo e gás ela imagina que ela vai conseguir. Mas o degelo tem levado, então, a conflitos geopolíticos na região. Por exemplo, aí, ó. Tá vendo que a calota, ela ocupava uma área muito maior antes, que era uma área que chegava até os continentes, e hoje ela vai reduzindo, 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 reduzindo e áreas oceânicas começam a ficar à mostra e começam a surgir possibilidades de maior facilidade de navegabilidade. Então, a gente já tem aqui a passagem noroeste sendo aberta entre Alasca, Canadá e Groenlândia e, obviamente, a passagem nordeste, navegação ali por parte do norte da Rússia. E é aqui que a gente vê a passagem nordeste, ó. Alguns portos russos já começam a ganhar importância. Tá vendo essas regiões ali em cidades do norte da Rússia, onde tem os povos que vivem ali, samoyedos? Começam a ganhar importância econômica essas cidades, esses portos, por conta exatamente da possibilidade de exploração mineral, principalmente gás e petróleo no fundo do oceano. E aí esse transporte de porto a porto num mesmo país que a gente chama de cabotagem começa a ganhar importância também. Olha que bacana, né? Basicamente, começa a surgir ali uma economia que não existia antes, por causa do quê? Do degelo. Quer dizer, tem um lado econômico aí que interessa indivíduos, indivíduos muito ricos que vão explorar muito esse território, tem interesses diretos no fim das calotas polares ou na admissão delas. Porém, aí os países começam a brigar por controle. Por quê? Porque lembra daqueles limites de Estado definidos pelo Tratado de Madri? Limites dentro do oceano? Então, países como a Rússia e Estados Unidos começam a não cumprir as 200 milhas náuticas. Olha as 200 milhas náuticas aqui, nos pontilhados verdes. Só que olha a área que a Rússia quer para si. Que está além das fronteiras por acordos definidos internacionalmente. porque a Rússia sabe que ali tem óleo e gás. Inclusive, não só a Rússia quer controles sobre estes espaços, mas os Estados Unidos também, além de países do norte da Europa. Esse acordo foi renovado em 1982, o acordo das zonas econômicas exclusivas. porém, ficou também dito que deveria ser respeitadas as 200 milhas náuticas, os quase 400 quilômetros. Em compensação, geopoliticamente, não é isso que a gente começa a ver. Até porque, olha só, a Rússia já foi e fincou bandeiras no fundo do oceano, ali em 2007, 2008, em áreas próximas à Groenlândia, ultrapassando e muito territórios das 200 milhas náuticas. E aí as tensões geopolíticas começam a crescer. Porque há um desrespeito entre os acordos internacionais firmados no ambiente da ONU e nos acordos bilaterais firmados entre os países. Quer dizer que o desrespeito a esses limites pontilhados em verde, principalmente por parte da Rússia, tem lançado aí a dúvida sobre a estabilidade político-militar da região. Complicado, né? Tá aí, ó. Em 2007, algumas manobras russas levou a um aumento de tensão. Porém, em 2007, o Canadá, os Estados Unidos e a Dinamarca criaram uma tal operação Nanuk, que também colocou a Rússia em alerta. Eles também ultrapassaram os limites das 200 milhas náuticas. Em resposta, a Rússia aumentou a militarização, aumentando em 13 aeroportos no norte do país e 11 bases navais ali na região do Ártico. Por sua vez, os Estados Unidos de 2007 e 2008 também aumentaram a patrulha na guarda costeira ali na região do Alasca. O Canadá aumentou a presença de navios quebra-gelo na região A Rússia mandou submarinos e quebra-gelos movidos à energia nuclear também a ficar constantemente ali. Mais de 40 quebra-gelos foram colocados ali numa operação chamada Atomflot. A Dinamarca colocou bases de pesquisa na região. Então, todo mundo começou a desrespeitar os tratados querendo controlar economicamente essa área que pode ter muito petróleo e muito gás. E isso tem elevado o tom, elevado as discussões e criando aí bases para conflitos geopolíticos na região do Ártico. Bom, essa era uma visão geral sobre o Ártico e sobre a política e a geopolítica do Ártico. A gente fica por aqui no próximo encontro nosso. Vamos falar sobre a Antártida. Um conteúdo cremoso que já está prontinho esperando vocês aí no próximo encontro. Beijocas a todos! Tchau!